Música 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 Ezequiel Ezequiel Jurados em 3, 2, 1 Ezequiel 1, 0, 7, 2 Mas não está perdido, família, porque tudo que vai Isso aí, pai Aí, vamos pra cima Só quem não é playboy Se é playboy, levantou a mão, também vai ser prendo por desvio Aquele advogado safado lá Salta o beat aí, pai Ah, aquele negócio de nós tá podre por dentro Ó, 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 ó Vem assim, vem assim, ó Deixa as meninas dançar Deixa os meninos vender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não esconde o telefone Que eu nem vou te roubar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 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 Vai morrer ou vai morrer Vem todas as onças que tentaram derrubar Só que eu sigo de pé Pois eu me sinto igual Abraão Você pode me chamar de pai da fé Só que você não vai entender Que aqui, nessa batalha, você vai perder Eu sou Abraão, sou Isaac, você já gosta Visto eu começo a rimar, você já começa a correr Você não tá entendendo que eu sou bravo Nessa batalha eu chego Eu me sinto tipo na frente de novo Sou Sadraque, Mezaque e Abidinego Quer saber por que você dá falha E por que você vai perder essa batalha Você até pensou que ia me matar queimado Só que eu tô junto com o quarto homem da formada Só que você que se esqueceu que isso é rap É ritmo e poesia Mano, você não fez rap Você é só autocito O errado, atrasado Sua casa cai Você falou que você é o pai da fé Enquanto eu tenho fé no pai Você tá entendendo? Tem diferença entre nós É só trocar essa frase Até porque você falou que multiplicava suas pernas E corria atrás Mas pra mim você não corre atrás Não entendeu que você se opôs Multiplica a perna, multiplicou o pé E quem tem pé demais acaba perdendo os dois Mas eu lembro que você fala até de fé no pai Dá pra entender Só que eu faço a construção Por isso que agora você vai perder Não entendo já tem o que que ele é Ter fé no pai a rima vai a mil Ter fé no pai é igual Ter fé em Deus na favela Tem que acreditar em alguém que nunca existia O cara só fala de Bíblia Enquanto os Valdi em todas as rimas Mas eu já entendi qual que é a colocação E eu a mão pra cima A conexão Você não entendeu? Minha rima é bonita Tudo que tem rima é igual a Bíblia Faz muito tempo que essa merda tá escrita Realmente Faz muito tempo que o Ezequiel improvisa Faz muito tempo que ela tá escrita e no dia de hoje ainda se realiza A diferença entre nós Bota essa punch no teu currículo Claro que tudo que eu falo é Bíblia Cada rima que eu faço é um versículo Se realiza Mas não realizou nada Essa é a maior prova que no dia de hoje Você tá mandando o sol ser torada Você que não entendeu Que a Bíblia também é uma vertente Mas as histórias não são de verdade São metávoras Não são literalmente Literalmente Você tá mandando uma rima feia Na Bíblia você seria o número da benção 666 Você não faz nem metade do que eu faço A diferença Por isso que eu sou moderno Já que você tá falando tanto de Bíblia Quando eu tô rimando na sua frente Eu faço inferno Você não faz um inferno Até porque os cara não aposta no bet Só que eu vim de Guarulhos Né 66 Faz ser 777 Tipo Rafa Moreira Por isso que vai ser eu envi Na verdade eu nem vi Antes de subir na geladeira Eu a enchi Beijo Aquele boneco é malesteu Vamos aqui, vamos Por ordem de rima Bário no quem gostou das rimas de Ezequie Bário no quem gostou das rimas de Cairós 7, correto, 7, correto Girados em 3, 2, 1 Ezequie 2 a 1 Ezequie para a próxima fase Certo Não, 2 a 1 Tipo, um jurado Vão do terceiro, entendeu Mas enfim Ezequie para a próxima fase E barulho pro carasso Família Oi família Satisfação Me chama Ezequie MC Sou lá do Maranhão Tá ligado Tô fechado com os mano da Pitbull E você que é MC Que quer rimar Dia 4 do próximo mês Vai ter uma batalha de dupla Valendo 10 mil reais Pro campeão Então já segue a batalha da Pitbull Já dá um salve lá Que tá valendo 10 mil pro campeão Rapaziada É isso aí Tamo junto 10 mil pro campeão E aí Adler Eu e você de dupla Cachorro Vamos que vai 10 mil Tá bom